O REITs tem baixo risco porque você não vai administrar. Você só vai receber a mamata. E a casa tem alto risco, porque é você que faz a gestão, então você vai ter que dar uma porcentagem do seu business, da sua casa, para alguém gerenciar. E vamos lá para os prós e para os contras dos REITs e dos imóveis. A gente falou de liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de vender e receber o seu dinheiro o quanto mais rápido possível. Isso no REITs, você consegue fazer isso no mesmo dia, num clique no computador e vender na sua casa. Então, em falando de fator de risco, liquidez, o REITs tem um baixo risco, porque você pode vender rápido. A casa tem um alto risco, então anota aí. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa dos REITs é baixo risco, porque você também pode vender e recuperar o seu fluxo de caixa, o dinheiro que você investiu. Da casa nem sempre, se você estiver desesperado para vender e ficar muito tempo esperando, enfim, alto risco. Volatilidade. Volatilidade. Ó, sobe e desce, sobe e desce. O REITs é mais volátil, porque ele está na Bolsa de Valores. E por que o REITs é mais volátil mesmo sendo imóveis? Porque o REITs depende da ganância dos compradores e dos vendedores. Depende de crise, depende de movimento econômico, geopolítica. Depende do governo aí estar derramando dinheiro na economia. Depende do governo de baixar ou subir a taxa de juros. E o REITs se movimenta mais rápido, porque são pessoas comprando e vendendo. Então, a volatilidade dos REITs são maiores do que você comprar uma casa. A casa não tem tanta volatilidade assim. Não tem um dia que a casa está barata, um dia que a casa está cara. Você fala, a Verena está assim, porque antes do Covid estava mais barato, e no Covid ela ficou cara. Mas em quanto tempo? Qual a timeline? O REITs, ele muda de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Às vezes ele abre caro, fecha barato. Eu estou falando de liquidez diária, de volatilidade diária. O preço dos imóveis não. Ele é mais estável, tá? Despesas. O REITs ganha dos imóveis, porque não tem despesa. Despesa é baixíssima despesa. E quem administra a despesa é o administrador do REITs. A casa tem altas despesas. Se você for comprar uma casa para morar, é muito despesa. Não adianta você dizer que não é, porque eu tenho uma casa e todo dia é uma coisa. É uma luz que tem que trocar. Menina, olha, meu Deus do céu. E se você não é proprietário da casa, quem gasta é o dono. Aí você tem que não sei o que, a cozinha, a geladeira, é uma coisa. Parece assim, que você está tampando um buraco e o outro fura. Sempre tem uma coisinha para você fazer. Então, as despesas dos REITs é baixo. Risco baixo. E as despesas dos imóveis, o risco é alto. Gerenciamento. Gerenciar, colocar esforço, horas do seu trabalho, se estressar. O REITs tem baixo risco, porque você não vai administrar. Você só vai receber a mamata. E a casa tem alto risco, porque é você que faz a gestão. Então, você vai ter que dar uma porcentagem do seu business, da sua casa, para alguém gerenciar. Risco de longo prazo. Risco de longo prazo. Vamos falar agora? Risco de longo prazo. No longo prazo, se você estudar os gráficos históricos, os REITs têm baixo risco. Mais do que os imóveis. Verenca é absurdo. Não achava que era assim, não. Só é você estudar, ler os relatórios das empresas e comparar com os imóveis. É assim que a gente faz no mercado financeiro. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática. O que é uma pessoa ser pragmática? É uma pessoa que ela não escuta a emoção. Ela não escuta a fofoca do vizinho. Ela escuta os números. É aquela pessoa que ela não quer saber o que o seu vizinho está falando. Ela vai perguntar ao cientista. Ela vai fazer pesquisa. Ela vai olhar dados técnicos para comparar, para tomar suas decisões. As decisões de uma pessoa pragmática não é baseado no que ela está sentindo. E se no que ela está vendo e provando. Então, se você for ver a estatística histórica, você vai ver que no longo prazo, os REITs trazem mais rentabilidade financeira e menos estresse, menos gastos e menos administração. Quando você investe em REITs, você recebe renda passiva. E a gestão já foi paga. Você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada. Você só ganha, você pega o dinheiro limpo na sua conta. A única pessoa que você vai estar devendo é o IRS. Vai pagar seus impostos. Porque aqui a gente mora na terra que cobra muito imposto. Então, você vai ter que fazer o quê? Um contador que vai fazer a sua contabilidade do ano. Você vai incluir lá a sua corretora. A corretora vai te dar um relatório. Que coisa maravilhosa. Você não vai ter muito trabalho, não. A corretora já te dá um relatório para você pagar seus impostos. Todo ano, no mês de você pagar os seus impostos. A corretora, ela gera relatório para os seus clientes. E com aquele relatório, você passa para o seu contador e ele faz sua contabilidade. Lindo e maravilhoso, tá? Tem que ter um contador. Tem muito contador barato aqui nos Estados Unidos. Muito contador bom brasileiro que você procura aí na comunidade. Se você é aluno RNA Ricos na América, a gente é na nossa comunidade. Os alunos divulgam contadores em todos os estados. São alunos que divulgam de livre e espontânea vontade. Você pode testar, ligar, conversar, ver. Não tem nada a ver com a gente, não. Quem divulga são os alunos, tá? Então, vamos lá? Quando você possui um aluguel, você coloca muito o que a gente chama no mercado financeiro de suite equity. Suite de suar. Por quê? Porque você vai ter que suar. Você vai ter que botar um esforço ali para ganhar aquele dinheiro naquele imóvel que você alugou, que é seu. E o REITs é 100% renda passiva, tá?